Ah, é aqui, ó, é aqui que os Mike descem, aqui fica... Ah, é seriamente na outra, né? Fazer medo do barulho Ah, mas não é possível, o macaco é curioso, mano, eles vão ficar esperando pra ver Ah, eu sou curioso Pega essa banda, né? Caralho, ele pulou daqui pra lá, mano Tá sumindo, mano, bicho, é rápido Não, é só de câncer chegar Ah, é porque você diz a polícia Você diz a qualquer atividade que tem que levar essa atividade Só na capa de natividade Tem nenhuma outra atividade que tem que levar essa atividade Eu tenho Meu papai, eu vou lá Qualquer opção Caralho 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 Caralho